Demorou, mas ele chegou. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Glênis, e hoje é dia do Top Thaís. Pois é, para quem não me segue no Instagram, não sei o que você está fazendo, você tem que me seguir, por amor de Deus, me segue lá no Instagram, porque você fica por dentro de tudo e mais alguma coisa. Eu fiz uma parceria com esse canal e o canal Vídeo de Leite, que também é meu canal, e aqui no canal, hoje, sai o Top desse conjunto, que a Thaís usou lá no BBB. Então, gente, fica comigo, porque tem muita coisa legal. Hoje a gente vai aprender a fazer o Top, e vamos dizer que dá para terça-feira, no meu outro canal, saia, saia, do conjunto Thaís, tá? Então, a collab, collab é uma participação colaborativa, uma colaboração, vamos trabalhar juntas. Bem, uma colaboração meio estranha, eu comigo mesmo, mas está de boa, tanto feito, fazendo crochê, que eu sei o que vocês querem, está de boa. Então, já deixa o like, se inscreve, compartilha nas suas redes sociais, me segue no Instagram, segue o Instagram do arroba Vídeo de Leite, Leite Sara Crochê, eu vou deixar aqui embaixo, clínico na descrição do vídeo, para você também seguir o meu outro Instagram, e também não esquece de me seguir lá no meu outro canal, se inscrever no outro canal. Cada canal tem um conteúdo diferente, e vou ter certeza que vocês vão amar, fechou? Agora está vindo o Lixo dos Materiais, eu passo a passo em português, e amanhã vem o Lixo dos Materiais e o passo a passo em espanhol, tá? Então, fica ligadinho. Para esse topzinho maravilhoso, a gente vai usar da seguinte forma, aqui foram usadas uma, duas, três, quatro, cinco cores diferentes. Vamos lá, dois tons de azul, que eu tenho a impressão que foram, dois tons de rosa, um branco e esse tom de dourado. É óbvio que eu estou usando todas essas cores? Não, você usa as cores que você preferir. Eu aconselho que você abuse das cores dos fios, das sobras de fio que você tiver em casa, tá? Peças como esse tipo, vale muito a pena você abusar das cores que você tiver em casa, mas lembra sempre de fazer uma combinação de cores que te agrade. Então, vamos lá. Ah, mas eu tenho muitas sobras de fio em casa, eu posso usar todas elas? Pode. Ah, caramba, mas eu não tenho essas mesmas cores, não tem problema. Usa as cores que você quiser, vê quem combina e vai à luta. Solta a imaginação e cria suas próprias peças, tá? Esse é um top muito simples de ser feito e você pode usar o fio da sua preferência. Dá para usar fio One, fio Charme, dá para usar fio Clé, dá para usar Camila, dá para usar Nordestão, dá para usar o Joka, dá para usar o número 6, número 4. É o fio da tua preferência, tá? Não precisa se preocupar. Usa o fio que você se sentir mais à vontade para trabalhar. Eu vou tentar fazer essa peça, eu vou fazer essa peça, gente. Queria muito fazer essa peça em tamanho real, mas como eu estou com o tempo meio corrido, vou fazer em miniatura. Eu espero de verdade que vocês curtam. Assim, eu vou fazer, não é exatamente miniatura, vou fazer em tamanho 34 e aí vocês me acompanham aqui, vocês vão conseguir fazer em qualquer tamanho, tá? No ponto que for para aumentar, eu vou falar, nesse ponto você pode aumentar, nesse ponto dá para aumentar, nesse dá para aumentar. Eu sempre vou fazer isso, eu sempre faço isso e vou continuar fazendo com vocês, tá joia? E a gente vai começar um novelo, eu não tenho em casa, eu quero comprar. Compra um novelo de cada cor. Procure as cores que você mais gostar. Gente, não é obrigatório você usar as mesmas cores que está na peça original, tá? Use as cores que você mais curtir. Um novelo de cada cor para você fazer o seu, tá joia? E é bem rápido de fazer. Esse top, você vai precisar de um par de bojo também, para você fazer o bojo que vai aqui embaixo. Você vai precisar também de, se você quiser nas costas, fechar com botõezinhos, pode colocar botõezinhos também. Eu aconselho, e é uma coisa que eu gosto, que as alças vão para as costas, para ficar em linha reta, para você, sem ser pendurando o pescoço, tá? Para mim, machuca muito. E se você notar, essas alças já não foram para o pescoço, essas alças vão para as costas. Então, senão que no meio das costas também tem uma tirinha de botões. Par de bojo, para reforçar, aqui embaixo. E mais uma vez, compra o par de bojo, tamanho certinho do teu cliente, bojo corte não. Então, se o teu cliente não quiser usar bosto, problema nenhum, põe forro, que dá certo também. Já é agulha indicada pelo fabricante. Ah, se eu comprar aqueles novelinhos pequenos, o aninha, aquele que vem com 50 metros, eu acho que se você comprar daquele, até certo ponto, você vai ter prejuízo. Por quê? Você não usa um novelinho inteiro, mas um novelinho daquele não vai dar para fazer esse top aqui, tá? De cada cor. Até porque, olha só, esse bege aqui, você teria que comprar pelo menos um em cinco desse aqui, para você conseguir fazer essa volta. Então, talvez cinco fosse pouco. Enfim, ele é quase a mesma coisa que você comprar um novelinho de 500 metros. Então, compra um novelinho grande se você quiser, que dá para fazer também. Outra opção é usar o fio Clea 5, tá? É o Clea 5. Aí dá para você usar também, que vai ficar muito legal, porque ele nem é tão grosso como um, nem tão fino como o Clea 1000. Pode fazer, tá? Eu vou usar para fazer o meu aqui, eu vou usar fio Clea 1000 duplo, que tem mais ou menos a mesma expressão do fio Anne. Então, fiquem ligadinhos e coloquem comigo, porque agora, bora para o passo a passo. A gente vai começar executando o bojo, que é o bojo clássico, que eu já assisti a fazer no canal, mas que eu vou ensinar novamente. Depois, a gente vai trabalhar essa parte, que vai aqui para baixo, e por último, a gente vai trabalhar esse barradinho. Fechou? Então, bora, que é muito legal. Sim, bora! Pronto, meninas. Esses são os fios que eu vou usar para fazer a minha peça. Aqui eu tenho, esse aqui, gente, é uma sobra do fio Charme, tá? Esse tom de rosa. Que eu vou misturar ele com esse tom de verde, que também é uma sobra que eu tenho em casa. Vou usar o fio Charme para fazer o meu. Essa cor aqui é a 5368. Esse aqui eu não tenho mais ele, não tenho mais o rótulo para saber o número da cor. Mas é um fio 378 tex. A agulha indicada é a 2,5 ou a 3, tá? Eu tenho mais dele, eu vou usar para fazer as maiores partes dele. Eu tenho também esse fio de amigurumi, tá? Eu vou usar também o fio amigurumi. É para a agulha número 2, ou até chegar até a 4. Então, eu vou usar, no caso, eu vou usar a minha agulha 2,5. Não sei se dá para vocês conseguirem ver, mas essa aqui é a 2,5. É a 2,5, certo? Eu vou usar essas três cores para fazer a minha peça. E por que que eu escolhi usar o fio amigurumi? O fio amigurumi, gente, ele tem um tex de 492. O fio charme, ele tem um tex de 378. Então, eles estão bem próximos. A diferença vai ser bem pequena de espessura. Então, eu posso fazer isso. Eu só não uso um fio mais grosso quando eu tenho uma espessura muito maior. Por exemplo, eu teria um fio charme e iria fazer com o barco número 6. Ficaria muito diferente. Então, eu vou fazer sempre dessa forma. Vamos lá. E eu vou fazer para o tamanho mais pequeno que eu tenho, que é o tamanho 34. Essa aqui é uma sobrinha, uma sobrinha que eu tenho em casa. Tá? Um ursinho que eu fiz, faz um tempão que eu tenho. E eu vou começar fazendo a minha nozinha inicial. E eu sempre começo a minha peça, o meu bujo, da mesma forma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze correntinhas, tá? Com onze correntinhas, eu vou começar para qualquer tamanho. O que vai variar é a quantidade de carreiras que eu vou fazer indo e voltando. Eu não preciso aumentar desse daqui. Se eu estiver fazendo com ane, eu aumento para quatorze. E se eu estiver fazendo com clé, eu aumento para até dezesseis correntinhas, tá bom? Eu nunca precisei aumentar desse ponto. Aqui eu vou fazer uma, duas correntinhas para subir. Vou vir na minha quarta correntinha e vou fazer um ponto para cada ponto da minha base. Quero muito fazer essa peça inteira com vocês no mesmo vídeo. Fechou? Então, bora aqui. A gente vai fazer o bujo, tudo bonitinho. Eu ia fazer essa peça para boneca, porém, fazer o bujo para boneca não ia ser muito fácil. Tinha que usar uma linha muito fina. E certeza que vocês não iam conseguir ver. O barrado também não ia ser fácil. Olha, vou com um ponto para cada ponto da minha base. No final desse vídeo, eu quero falar uma coisinha para vocês. Com relação a muitas coisas que estão chegando para mim ultimamente. Eu acho que vocês precisam saber. Cheguei aqui no meu último ponto. Eu vou fazer um. Dois. Mais um pontinho. Três. Por que que eu sei que eu fiz três pontos? Porque ele está quase em linha reta. Uma correntinha. Vou vir no mesmo ponto da base e vou fazer mais um. Um. Vou soltar mais linha. Dois. Três. Por que que eu sei que três está bom? Porque está uma linha reta. E vou seguir para o outro lado com um ponto para cada ponto da minha base. Essa é a minha primeira carreira. Tá? Agora, eu vou trocar de fio. Eu não vou usar essa cor no restante do meu top. Do meu bujo, pelo menos, né? Eu só vou usar quando eu faço na parte do corpo do top. Tá? Bem simples. Até chegar aqui embaixo. Deixe de modo. Vocês tiveram ouvindo um barulho distante, gente. É um boi berrando. Lá do outro lado. Lá nas capoeiras. Que tem aqui perto, tá? Ó. No meu último ponto que fez três correntinhas, eu também faço ponto alto. Minha mãe carregou minha tesoura. Eu vou buscar a tesoura e já volto. A tesoura chegou. Vou fazer meu arremate. Uma. Duas correntinhas. Corto. Prontinho. Eu cortei o fio. Agora, eu só ajusto para cá. Agora, eu vou trocar de cor. Vou para esse rosa. Ah! Mas, se você for colocar mais cores, o que eu faço? Vai colocando a quantidade de cor que você quiser. Eu vou dar um nozinho inicial. Fiz nozinho inicial. Eu vou começar no mesmo ponto. Olha só. Vou vir aqui na mesma base. Fazer o ponto baixo. Para prender o fio. E uma. Duas correntinhas para subir. Um ponto para cada ponto da minha base. Eu sei que muita gente já sabe fazer esse bojo. Mas, eu estou fazendo assim porque eu sei que algumas pessoas não sabem ainda. Tem aquela amiga que está começando a fazer crochê. Que está na primeira, sabe? Está nas primeiras peças. E precisa. Então, vamos lá. Aliás, gente. Isso é uma das coisas que mais me motiva a fazer crochê. É ensinar as pessoas a encontrarem um meio, uma forma de pagar suas contas. Sobreviver do crochê. Eu acho que o mais importante não é o meu lucro imediato. Mas, o lucro é longo. A gente tem que pensar sempre a longo prazo. Se hoje o meu canal não está me rendendo o suficiente para eu me dar um padrão de vida melhor. Ou para eu me sustentar só dele. Ó. Cheguei aqui, ó. Eu já tinha um leque, ó. Um. Dois pontos altos. Uma correntinha. Um. Dois pontos altos. E sigo o baile para o outro lado. Chegar lá embaixo. Eu vou trocar de cor novamente. Aí, você pode trocar de cores quantas vezes você quiser. Você pode colocar quantas cores você tiver à vontade aí na tua peça. Fechou? Como eu estou usando uma linha bem grossa. Ele vai ficar bem mais fechadinho. Não vai nem ficar tão fechadinho. Porque a linha que eu estou usando é muito grossa. É a mínima da mínima para um, para todas elas. Olha. Deixa eu soltar mais linha. Vou usar dois e meio. Fazendo aqui o ponto. Bem bonitinho. Até chegar no final. Cheguei no último. Vou vir no cantinho da pontinha aqui, ó. Finalizo com ponto alto. Aí, eu vou virar meu trabalho. Já fiquei com duas cores. Se você quiser, põe outro cor aqui. Põe mais uma carreira dessa. Ah, não. Mas eu não quero duas cores. Eu trocou dessa aqui. Eu vou deixar essa carreira aqui à minha espera. Porque eu vou mudar de cor. Beleza. Eu acho que eu vou pegar esse aqui. Esse verde aqui. Eu vou vir aqui no meu fio. Vou fazer o nozinho inicial. Vou deixar a espera. Vou vir nesse que já está feito. Prender aqui. Vou vir aqui, ó. Vou puxar por dentro deste. Aí, aqui embaixo, eu vou só ajustar para ele não escorregar. Tá? Vou fazer uma, duas, três correntinhas. E vou laçar a minha agulha. Eu vou trabalhar agora só com o verde, ó. Meu fio rosa fica lá para baixo. Eu não vou pegar nele agora. Vou fazer um ponto alto para cada ponto da minha base. E aí, eu volto a fazer as cores de acordo com o que eu quiser. Ah, eu quero colocar outra carreira do rosa. Beleza. Põe. Rosa mais cara. Ah, não. Eu quero colocar outra carreira do verde. Põe. Se eu escolher a sequência das cores, é você quem define, tá? Eu vou só fazer aqui a minha. Eu, no meu caso, eu vou colocar poucas carreiras desse rosa, mas esse escuro, mas... E outra coisa. Ah, vou usar um fio mais grosso. Como, por exemplo, eu vou usar o fio amigurumi junto com o fio charme. Para trazer a minha peça, por exemplo. Como o fio amigurumi é bem mais grosso que os outros, eu posso usar ele bem para acabamento ou para a primeira carreira. Para misturar ele aqui no meio, talvez ele fique muito duro. Você vai ver aqui a diferença do ponto, ó. Tá vendo? No fio charme fica um pouquinho mais aberto que com esse, tá? Mas não tem muito problema, não. A gente consegue trabalhar. Mesmo que a pessoa, quando você for fazer, tenha toque, sabe? Toda junto com o compulsivo obsessivo. E aí, você aí não dá certo. Mas dá certo também a gente fazer assim. Fechou? Vou trabalhar um ponto para cada ponto da minha base. Até chegar lá na pontinha, no final da última coisa. Cheguei aqui. Novamente, eu tô naquele ponto da correntinha. Vou fazer um... Dois... Eu vou fazer só uma correntinha. Um... Dois... Vou fazer um ponto para cada ponto da minha base. Aí, gente, vou trabalhar dessa forma, mantendo o aumento aqui em cima. E alternando as cores, até determinar, até tal tamanho que eu preciso. E qual o tamanho que eu preciso? Eu vou me orientar pelo tamanho do bojo que eu vou usar na minha peça. Por exemplo, a minha cliente veste tamanho P. Eu vou ter que comprar um bojo para o tamanho P. Ah, não. A minha cliente veste tamanho M. Eu vou comprar um bojo para o tamanho M. E por aí vai, até você ter o tamanho... O bojo do tamanho que você precisa. Para executar a tua peça. Tá bom? Então, eu vou trabalhando aqui, ó. Um pontinho para cada pontinha da base. Bem rapidinho, ó. Cheguei aqui. Agora, eu quero colocar uma carreira de fio rosa mais escuro. O que é que eu vou fazer? Mas não dá porque eu já estou com a carreira verde aqui e o meu fio rosa está lá do outro lado. O que é que eu faço? Eu deixo essa espera. Suponhamos, tá? Vai ficando assim, ó. Tá vendo? Agora, digamos que eu quisesse voltar para uma carreira rosa para intercalar aqui. O que é que eu faria? Eu deixo esse aqui à minha espera. Venho aqui, ó. Introduzo minha agulha na correntinha. Puxo o fio rosa. Um, dois, três. E trabalho a minha carreira normalmente. Quando chegar lá, eu arremato o meu fio. Eu arremato, não. Eu puxo o fio verde para cima e trabalho. Assim, eu faço com que o meu fio ande para um lado e para o outro. Sem problema. Sem ter que ficar aquele corta, corta, emenda, emenda de linha. Tá? Só preciso de uma emenda e de um corte de linha. Tá bom? Mas aí, se você quiser fazer muitas... Muitos... Quiser fazer muitos e muitos e muitos desse daqui. Muitas emendas e trocas de linha, tá? Isso é uma boa opção para a gente trabalhar. A gente vai trabalhar com vários fios ao mesmo tempo. Porém, se você saber organizar, todo mundo vai dar certo. Tá bom? Se você não quiser, trabalha com mais verde até o final. Eu não vou usar o meu fio amigurumi na última carreira. Eu vou usar o meu fio amigurumi só na carreira de acabamento no final. Que eu vou fazer um detalhezinho diferente no nosso. Fechou? Agora, eu vou trabalhar até o meu tamanho do bojo que eu preciso. Aí, vocês vão ver lá no manequim como que eu tenho que ficar. Já volto. O bojo fica dessa forma. Olha só. Ele tá do jeito que eu queria. Tá cobrindo bem a parte do seio e tal. Bem certinho aqui. Agora, eu vou fazer o outro em espanhol. Bora. Olha só, meninas. Depois que eu terminei, ficou desse jeito aqui os dois bojos, tá? E agora, a gente vai trabalhar a parte das costas. Eu vou colocar uma extensão de correntinhas aqui pra trás. Aqui nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Aqui do outro lado também eu vou colocar a extensão de correntinhas pra trás. Agora, a gente vai trabalhar a parte aqui de baixo. Ah, mas a minha cliente não curte essa lateral. Fica assim, aberta. Porque até eu preciso ir mais larguinha. O que eu vou fazer? Eu aconselho se você tem essa lateral aqui, mas ela quer que essa parte do bojo venha mais pra cá. O que a gente vai fazer? Se eu colocar muito mais, ela vai ficar muito grande aqui o decote. Então, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar o meu? Fazer o seguinte. Eu posso aumentar a minha correntinha. Essa minha correntinha é mais de cima. E trabalhar essa largura inteira até o meio das costas. Indo e voltando até chegar aqui. Trabalhei uma lateral. Faço o mesmo do outro lado. E em seguida trabalho toda a minha volta. Bora lá pra mesa agora fazer? Pronto. Bora lá trabalhar a parte do corpo da nossa blusinha, né? Pronto, olha só. Eu vou começar fazendo a extensão de correntinhas das laterais. Eu não precisava nem ter cortado a benda da sua gestalinha. Não, não precisava. Mas eu cortei. Cortei. Fazer o quê, né? Já fiz, tá feito. Bom, vamos lá. Eu vou vir aqui na lateral da minha correntinha. Do meu bojo. Qualquer um lado eu escolho. Eu vou colocar o meu ponto aqui, ó. Vou prender. Ah, mas eu vou fazer isso pra qualquer peça, pra qualquer tamanho. Sim. Passa a passo aqui pra frente do tamanho do jeito que você precisar. Essa correntinha tem que ter exatamente metade da medida do meu bojo. Do meu tronco, sabe? Então, vamos lá. Essa minha extensão de correntinhas tem que ter exatamente essa medida aqui, ó. Daqui até aqui, tá? Porque na minha correntinha você vai colocar botãozinho, você vai fechar com esse partilho, como você preferir. Então, eu vou trabalhar a mesma distância de correntinhas que eu tenho na base do meu bojo. Se eu tô fazendo pra um tamanho M, mesma coisa. Se eu tô fazendo pra um tamanho G, mesma coisa. Se eu tô fazendo pra um tamanho pro size, mesma coisa. Assim, o meio das minhas correntinhas vai ficar bem ajustado e não vai dar B.O. Não vai dar erro, tá? Ah, mas eu falo agora há pouco pra que engurte a lateral do bojo mais fechadinha. Então, ao invés de eu prender aqui, eu escolho a altura que eu quero. Mais ou menos aqui assim, tá? Aí, eu vou fazer a extensão de correntinhas que tenha essa base aqui de baixo, tá? Essa mesma extensão. Vamos lá. Digamos que eu quisesse o bojo um pouquinho mais alto. A lateral mais larguinha, pra não ficar o seio aparecendo de lado. Isso é muito comum em meninas que tem o peito pequeno e o bojo largo. Seio mais pequeno e o bojo mais largo. Tá? Tipo, eu. Aqui eu vou prender, ó, mais ou menos nesse ponto. Não tem uma altura. Geralmente, eu ponho uma mão de altura, mais ou menos nesse aqui. Se eu colocar uma mão aqui, olha só, vai ficar muito alto, tá? Mas aqui é só você trabalhar a extensão de correntinhas e trabalhar indo e voltando, indo e voltando, prendendo. Então, as três a quatro carreiras, porque eu vou pegar uma, duas, prendo aqui. Faço os dois pontos baixíssimos e volto. Chegar lá, eu volto, prendo aqui, arremato. Tô com a outra feita. Vou pegar no final da de lá e vou trabalhar indo e voltando, fazendo todo mundo. Mas, como a minha peça aqui é pequena e a minha maniquinha não tem esse problema, tem esse detalhe, então, eu vou trabalhar só daqui pra baixo. Fechou? Vou fazer as minhas correntinhas e vou voltar com vocês se não tiver feito. Tá, jóia? Então, mede a base do teu bojo e trabalha a partir dela. Fechou? Eu vou fazer essa daqui, vou fazer a outra também, vou gravar a outra em espanhol. E aí, eu volto com vocês. Duas, três, quatro, cinco. Já volto com vocês pra gente trabalhar, unir um no outro, porque eu vou unir um no outro na primeira carreira. E aí, a gente vai trabalhar indo e voltando da base. Fechou? Já volto. Bora lá, meninas. Mas, eu já fiz aqui de um, tô fazendo do outro, e eu sim vou precisar ter feito nos dois, porque quando eu tiver feito um lado, o outro vai ficar igualzinho aqui, tá? É nessa primeira carreira que eu vou arrematar aqui no meio, e esse aqui vai ser atrapalho pras costas, tá? Pode parecer pequeno, pode parecer, mas isso aqui, gente, é com tamanho 34, fechou? É o melhor tamanho que eu achei pra fazer crochê pra vocês, e trabalhando com fio charme, até que eu tô gostando, eu pensei que não ia gostar muito, não, mas tô gostando, tá? É só trabalhar um ponto pra cada ponto da minha base, fechou? E essa dica que eu dei da largura do bojo, ela vale pra qualquer tamanho, fechou? Não tem diferença, não. Se você quiser que no meio das costas fique mais pertinho, põe um pouquinho mais, correntinha. Mas eu acredito que, como a gente vai fazer aqui a base, eu não vou colocar a minha base pra fazer de... Pra fechar as costas com botões, botãozinho. Eu acho que não vou nem colocar botão nas costas, vou colocar só o fitilho mesmo pra amarrar. Fica até melhor se eu colocar só o fitilho. Só o cordãozinho pra fazer, não tem problema, vai ficar até melhor, tá? Só indo aqui, só vai com tudo, e não desiste. E vou aqui, ó, fazendo um ponto pra cada ponto da minha base. Quando eu chegar do outro lado, chegar aqui, a gente vai trabalhar bem bonitinho. Eu tava fazendo isso pra eu receber vídeo agora há pouco, e a minha lâmpada descarregou. A gente dá as duas, uma, ou melhora a minha iluminação, ou, por bom jeito, a lâmpada funcionar ligada na tomada direto. E aí eu vou aumentar uns trocentos metros de fio aqui, pra eu chegar na tomada mais perto que eu tenho. Ou, eu invisto mais em iluminação. O seu número de luz tá sendo mais escotado. Vou mudar a iluminação, melhorar a base da minha iluminação. Olha só, cheguei aqui. Eu tenho uma correntinha? Tenho uma correntinha, puxa. Puxo por dentro dela. E bora. E aí aqui eu tô em cima da união, faço um ponto alto em cima da minha união. Tenho aqui a minha alça de ponto, um ponto alto em cima da minha alça de ponto. Um ponto alto em cima da união. Um na alça do ponto. Um na união. Um na alça do ponto. União. Alça do ponto. Vai ficando dessa forma. Isso aqui já vai dar uma ajustada bem legal no nosso top. Tá bom? União. Ah, mas se eu quiser colocar dois pontos, posso? Pode. Aqui a união. Com dois pontos você vai ficar com ele um pouquinho mais largo, mas não é problema nenhum. A diferença vai ser mínima. Isso aqui vai ajudar até lá pra você fixar o bojo na sua peça. Tá? Bem simples assim. Esse aqui eu acho que ficou dois mesmos pontos. Ah! Vem pra cá. Pronto. E aí é só trabalhar essa base inteirinha. Bonitinha. Com essa ponta de linha que me ferrai, vou lá pra volta inteira. Cheguei aqui, ó. Venho aqui. E aí, dentro da alça do ponto. Foi. Meu último ponto é esse. E agora eu vou fechar a minha união. Tá? Porque eu tenho um ponto aqui. Meu outro lado tá aqui. Meu outro lado tá aqui. Maravilha, né? Né? Graças a Deus, ó. Eu vou vir aqui na base da correntinha desse. E vou vir aqui, ó. Na união da carreira desse. Os dois, ó. Tá vendo? Introduzo minha agulha. Puxo. E faço um ponto só pra os dois. E sigo com um ponto alto aqui. Na união de carreira. Um aqui. União de carreira. E vou desse jeito. Até chegar do outro lado. Tá? Quando a gente chegar aqui do outro lado, eu vou trabalhar na correntinha também. Quando for trabalhar toda a minha base da correntinha, aí eu vou voltar. Você tem duas opções aqui. Uma. Você troca de linha várias vezes até você ter o comprimento que você quer. E aí, ó. Nosso bonito, nosso tópico tá ficando com cara diferente, ó. Olha só. Ficando bem interessante. Esse aqui ficou pelo avesso. Mas não ficaram os dois iguais. Ainda bem. Ainda bem ficaram os dois iguais, hein. Olha a felicidade. Bom. Agora essa outra aparece a volta até chegar aqui no final. Aí eu vou trocar de cor. Eu acho que eu vou colocar esse tom de rosa aqui embaixo pra dar uma volta dele. Depois eu acho que eu vou colocar uma volta desse rosa aqui pra ficar mais fácil. Ou então eu coloco logo uma dessa depois dessa desse aqui. Acho que é melhor colocar logo. Quando eu termino essa volta verde, eu coloco uma volta desse tom de rosa. E depois eu coloco um tom desse mais clarinho. Porque é a minha última carreira. Aí depois disso, a gente já vai pra parte do barradinho que vai pra finalização. O barradinho eu vou fazer com verde, que é a linha que eu tenho mais. Olha só. Eu tenho tudo isso de linha. Aí eu vou terminar essa daqui e voltar com vocês com a próxima etapa. Bora. Prontinho. Tá finalizada essa parte. Agora eu vou voltar com o rosa mais escuro. Pra gente fazer a segunda carreira aqui embaixo, tá? Do corpo do nosso top. Fechou? Fazer o nozinho inicial. Tanto faz de lá como de cá, de cá como de lá. Vou vir aqui na base. Vou fazer um ponto. Eu sempre que eu começo com as minhas pés, eu começo com o meu ponto baixo no primeiro ponto. Que esse meu ponto baixo é minha que vale a minha primeira correntinha, tá? Vou tentar tirar essa linha do meio pra fazer minha peria aqui. Saiu? Saiu. Ponto baixo aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, que eu não faço. Terceiro ponto alto. Uma, duas correntinhas. Um, dois, terceiro ponto alto. Ah, é assim? É. Vou trabalhar dessa forma por toda a minha carreira. Até chegar do outro lado. Quando eu chegar do outro lado, eu vou trocar o fio pra pegar outra cor. A cor que você preferir. Ah, mas se eu quiser fazer todo de ponto alto essa volta também. Pode fazer. Vai do teu gosto, tá? Eu tô pensando em fazer todo de ponto alto, porque vai ficar mais fechadinho. E a base que eu vou pegar em cima é de um fio um pouquinho mais grosso. Então, não vai dar legal, tá? Mas você tanto pode fazer uma carreira de ponto alto, uma carreira de casinha. E vai aí a dica. Tô com sobra de linha? Faça uma carreira de ponto alto, uma carreira de casinha. Mude a peça um pouquinho. Deixe como você achar que fica melhor. Crie a sua própria peça. Invente. Tá bom? Eu vou voltar com vocês pra gente pegar a última cor. E aí a gente já vai pro acabamento. Aliás, nem preciso mostrar pra vocês a última volta, né, gente? Porque é exatamente a mesma coisa. Eu vou trabalhar com a carreira de ponto alto aqui em cima. Se você quiser colocar a carreira de casinha, coloca. Se não, faz só carreirinha de ponto alto, tá bom? Então, bora. Só dá ali. Finalizei a minha carreira. Olha só como ficou, tá? Agora a gente vai fazer. Eu vou cortar o fio aqui. Fio verde pra gente fazer o barrado. O barradinho vai ser bem rápido, tá? Ainda nem isso aqui de sobra desse fio verde. Eu tô economizando, gente. Porque eu quero fazer a saia também, tá? Bora. Aqui eu vou arrematar. Fio rosa. Tô economizando porque eu quero fazer a saia também, tá? E bora. Só dá ali. Agora vamos começar o barrado. Bora, nós. Bora lá começar. Fiz o noz inicial. E vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Já pedi? Já faz muito tempo? Deixa o like, se inscreve, compartilha as suas redes sociais e bora comer que tem muita coisa boa. Um, dois, três. No quarto. Mas eu vou deixar no terceiro que vai ficar maior, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, terceiro. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Terceiro. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixo. Pulando dois de base. Vou fazer isso aqui na minha primeira volta inteirinha, porque depois... Não, é. Vou começar logo daqui, melhor. Eu acho que fica mais fácil. Eu não gosto muito de começar direto. Vou contar um, dois, no terceiro. Vou fazer um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um, dois. É. Oito tá bom. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Um, dois, terceiro. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, terceiro. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, terceiro. Ponto baixo. Um, dois, terceiro. Vou fazer um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Um, dois, terceiro. Ponto baixo. E aí, vou trabalhar toda a minha volta dessa forma. Essa é a minha primeira carreira, tá bom? E bora nós. Eu acho, gente, que eu falei um pouquinho mais devagar, tá? Vocês me desculpem se eu falo rápido, mas é porque às vezes trava a língua. Bora. Ó, o meu não vai terminar com os dias que eu comecei, tá? Eu não tenho problema nenhum. A gente segue do mesmo jeito que eu trabalho, tá? Dois. Três. Quatro. Cinco. Ai, Jesus. Cinco. Seis. Sete. Mais um ponto aqui. Oito. Vou vir aqui, ó. Um, dois, terceiro. É esse ponto baixo. Ah, mas eu tenho aqui no cantinho um ponto. Vou fazer o ponto baixo em cima dele, tá? Vou dessa forma. Vou virar meu trabalho e fazer com vocês a próxima carreira. Eu vou laçar a minha agulha. Vou vir no meu primeiro ponto. Vou fazer um ponto alto. Correntinha. Um ponto alto. Correntinha. Ponto alto no próximo. Correntinha. Ponto alto no próximo. Como se a gente fosse começar a fazer uma abacaxia. Mas não é. Esse é um leque. Aliás, a gente não vê esse padrão de ponto. É escama, tá? Isso é um padrão escama aberto, tá? Tem escama fechada, tem escama aberto. Esse é um escama aberto. Aqui, ó. Correntinha. Ponto alto. Correntinha. Ponto alto aqui. Vou vir sendo a minha primeira alcinha. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixo aqui. Dessa forma. Um. Nada. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixo no outro. E aí, novamente, eu vou repetir um ponto alto e uma correntinha pra cada um dos pontos da minha base, tá? Próxima carreira vai ser quase a mesma coisa. Mas eu volto já já com vocês fazendo ela, tá? Então, bora. Bora lá terminar essa carreira? Eu vou, fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Lacei minha agulha. Em vez de prender aqui no meio, vou prender aqui na pontinha do lado, ó. Minha câmera tá muito inclinada, tá? Um pouquinho inclinada. E aqui eu faço um ponto alto. Vou virar o meu trabalho. Lembrando que essa é uma das laterais do nosso top. A outra ficou um pouquinho diferente. Ficou mais fácil de fazer, mas não tem diferença, tá? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou fazer o ponto baixo nessa. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, mas por que você não fez o ponto baixo saindo desse e assim, daí prendendo pro outro lado? Porque se eu puxasse daqui pra dentro desse, eu ia ficar com essa borda encolhida. Inclinada assim pra dentro, sabe? E eu não quero, quero que essa barra fique retinha assim. Pra quando eu passar o acabamento aqui da carcela, pra colocar as alcinhas, pra colocar os botõezinhos, ela fique retinha, tá? Daqui eu vou laçar, vou vencer no primeiro. Um ponto alto, uma, duas correntinhas, ponto alto no seguinte, uma, duas correntinhas, ponto alto no seguinte, uma, duas correntinhas, ponto alto no outro. duas correntinhas, ponto alto no outro, duas correntinhas, minha linha tá me fazendo raiva, tá? Mas não tem problema. Ponto alto no outro, duas correntinhas, ponto alto aqui, e eu tô finalizando o meu leque, ou minha escama. Olha, vou fazer esse jeito aqui. Vou vir nesse ponto baixo. Cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixo nesse. Se você quiser que o barradinho fique ainda maior, você pode colocar mais uma carreira. Na receita original, só são três carreiras que eu contei. Mas se você quiser colocar com quatro, beleza. Ah, mas se eu quiser colocar uma segunda volta, pode também. Esse pedrão de escamas, ele permite muito bem fazer isso. E aí, eu vou seguir dessa forma até o final da minha carreira. Ficando desse jeito aqui. Eu vou parar a minha nessa carreira. Só sobre isso aqui, né? Isso aqui vai ser suficiente pra dar a volta. E o acabamento aqui de cima, eu não queria fazer com o verde. Eu queria fazer o acabamento aqui de cima com a cor diferente. A cor que eu vou trabalhar aqui nas costas, eu vou fazer aqui. Vou fazer também as alças da mesma cor que eu pegar, vou começar a fazer o acabamento. Fazer o acabamento do decote. Fazer as alças também, descer do outro lado e fazer o acabamento aqui na outra extremidade. Tá bom? Eu vou terminar a minha carreira. E já volto com vocês na parte do acabamento. Aguenta a mão que eu já venho. Olha só, meninada. Tá ficando assim o nosso top. Olha como ficou lindo o barradinho. Aqui em cima, ó o bujo. Como que tá ficando. Aliás, como que ficou, né? Só como eu prendi com o alfinete, tem que ficar um pouquinho mais alto, né? Pra ficar bem retinho, bem reta com aquele ali, ó. Mas, olha. Nas costas... Deixa eu mostrar pra vocês as costas. Então, meu... Ficou com esse espaço aqui. Aqui atrás, vou passar uma carreirinha de ponto baixo, do lado do outro. E vou deixar aqui, ó. Daqui pra cá, daqui pra cá. Pra fazer o cruzadinho das costas, tá? Essas pontinhas todas, eu vou sumir com elas dentro do ponto baixo. Aqui em cima também vou passar ponto baixo. E já vou fazer logo as alças também da nossa blusa, tá? Vocês vão ficar ligadinhos, porque o vídeo vai ser bem completo. E eu quero agradecer já, agradecer a todo mundo que ficou no vídeo até agora. Desculpa, o vídeo tá tão longo, mas... É assim que eu quero fazer. Eu não queria fazer essa peça pra fazer só por fazer pra vocês. Porque eu sei que é uma peça que vocês têm muita vontade de fazer, ó. Ficou do jeito aqui, ó. Vou fazer uma foto. Deixa eu só arrumar uma coisa. Agora sim, vou fazer uma foto. E eu espero que vocês estejam gostando. Agora, bora lá pro acabamento. Porque do jeito que eu começar no cantinho de lá, eu vou vir toda a volta. Subir aqui nas costas. Vir aqui. Fazer essa parte aqui. Fazer a alça. Descer a alça aqui pra trás. Fazer se prender. Voltar. Descer acabamento. Subir. Alça. Vai pras costas. Volta. Vem pra cá. Passo por trás da alça. Desço aqui. E encerro o acabamento ali. É a volta inteira de uma única vez. Então, bora comigo. Bora pro acabamento. Eu vou começar meu acabamento. Nozinha inicial no meu fio, na cor que eu quero fazer, tá? E lembrando que eu vou deixar a carreira do direito pra fora. Eu vou deixar essa carreira aqui, que é a minha carreira do direito pra fora. Vou vir aqui no cantinho, olha. Onde eu vou arremater a minha correntinha. Vou vir aqui, ó. Bem no cantinho, ó. Bem aqui, ó. Esticar o fio pra cá. Vou vir bem aqui, ó. Vocês não tão vendo? Tão ou não? Porque minha câmera tá inclinada. Gente, acho que com o peso da câmera, eu não inclino. Tá, beleza, ó. Vou vir bem aqui no cantinho, ó. Colocar. Puxei. Fiz o ponto baixo. Um. Dois. Pontos baixos. Ponto baixo na emenda de carreira. Próximo. Um. Dois. Pontos baixos na emenda de carreira. Desta forma. Aqui eu faço um. Ai, vem pra cá a coisinha ainda. Um. Dois. Ponto baixo na emenda de carreira. Por que que eu tô fazendo dois pontos? Se sempre eu faço só um. Igual eu fiz aqui embaixo na base do bujo. Eu tô fazendo dois porque eu quero cobrir todas as pontas de fio que eu tiver. Eu quero que as fiquem bem cobertinhas. Nesse aqui eu só vou fazer um porque eu só tenho espaço de uma correntinha. Tá? Aqui eu vou fazer um. Dois. Três. Vou vir pra cá. Um. Dois. Meu terceiro ponto eu vou prender aqui, ó. Eu vou fazer um. Dois. Aqui eu faço ponto baixo. Em cima das correntinhas eu vou fazer um ponto baixo pra cada correntinha da minha base. E eu vou fazer os pontos baixos pegando na correntinha. Porque assim eu vou dar um acabamento melhor na minha borda do meu top. Olha. Desta forma. No espaço eu vou fazer ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo mesmo, ponto da minha base. Próximo ponto baixo. Um, dois, três. Ponto baixo aqui dentro. No mesmo espaço. Próximo ponto baixo. Um, dois, três. Ponto baixo aqui dentro. Próximo ponto baixo. Um, dois, três. Ponto baixo. E vai ficar assim, ó. Ponto linha que sobrou, tesoura nela pra cortar. E aí eu vou fazer desse mesmo jeito em todos os outros, ó. Ponto baixo. Um, dois, três. Ponto baixo. Próximo ponto baixo. Um, dois, três. Eu tenho uma amiga... Eu tinha uma amiga que ela vestia tamanho 34. Eu queria encontrar com ela pra ver ela vestir essa roupa. Eu juro pra vocês. Um, dois, três. Só que eu não sei onde é que eu não encontro ela, né? Não sei se ali topar pra vestir essa roupa pra me fazer uma foto. Vou fazer ponto baixo aqui. Um ponto pra cada correntinha da minha base. Os picôs eu vou fazer somente em cima dos leques, tá? Das escamas, aliás. Aqui faz. Aí vem pra cá. Repito. Vai ficar dessa forma a bordinha do nosso top, olha. Tá? Eu vou fazer em toda a minha volta, na borda inteira. Nas altas de correntinha eu vou fazer os pontos baixos. Dentro das minhas escamas eu vou fazer os picôs. E vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Quando eu chegar aqui do outro lado, na outra extremidade, eu vou voltar com vocês. A gente vai fazer o cantinho aqui. Vai subir com ponto baixo. Vai trabalhar ponto baixo pra cada ponto da borda que tem aqui. Vamos trabalhar o acabamento da cava. E aqui na alça, a gente vai fazer a alcinha já no jeito de vir aqui pra trás. Marcar o lugar certinho de prender e voltar. Vou fazer minha alça de ponto alto. Eu não aconselho que você corte o fio. Fiz aqui, fiz a alça todinha, cortei, arrematei. Dá muito trabalho pra arremate. Então, eu sempre prefiro fazer arremate só no final. Eu dou todas as fotos que forem possíveis pra fazer. Fechou? Vai ficar dessa forma. Vou trabalhar toda a minha volta e já volto com vocês. Ficou assim, olha só. Toda a minha volta. Eu gostei bastante desse efeito, né? E chegando aqui no cantinho, ó. Vou fazer aqui, ó. Na bordinha lateral. Um ponto baixo. E vou virar. Aliás, eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo ponto da base pra fazer o cantinho bem feitinho. E agora é só virar. Um. Dois. União de carreira, ponto baixo. Um. Dois. União de carreira, ponto baixo. Um. Dois. União de carreira, ponto baixo. Um. Dois. Aqui a esquina, eu faço um. Dois. No mesmo ponto da minha base. E vou seguir com o ponto pra cada alcinha de correntinha que eu tenho pro outro lado, ó. Ai! Vai ficar fofo. Gente, ficou... 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 Essa peça é um tanto quanto infantil por conta das coisas que eu escolhi e tal. Mas, ó. Ficou bonito. O acabamento vai ficar... Vai dar um realça mais na peça. Então, só bora fazer a nossa peça inteira pra terminar. Um ponto pra cada ponto da minha base. Até chegar aqui. Quando chegar aqui em cima... Daqui pra cá, a gente vai fazer uma embolada. Porque eu já vi alguns bojos que eles estão fazendo isso. Eles estão ficando babungas. Ficam como se fossem um meio babado aqui de lado, sabe? Mesmo com o bojo, eles ainda ficam assim, então. Aqui da gente vai fazer um detalhe. Eu vou passar só o ponto baixo em toda a minha peça. Eu não vou passar na lombadinha, não vou passar nada. Mas, só com o ponto baixo. Já volto. Pronto, meninas. Cheguei onde eu falei pra vocês, ó. Pra cá tá o meu bojo. Aqui tá as minhas costas. Eu vou fazer da seguinte forma. Aqui eu faço... Eu tô com agulha chata? Tenho. Aqui eu venho assim e faço ponto baixo aqui. Vou ver aqui onde eu tenho esse ponto. Eu vou puxar. Tá arrematando ali, ó. Puxo metade desse. E metade daqui, ó. E fecho com um ponto folha. E subo com um ponto baixo pra cada ponto de lateral do meu bojo. Até chegar lá em cima. Olha, você vai notar que isso aqui já deu uma firmada no crochê. Já vai diminuir. Se você quiser que ele fique mais firme, você pode pegar mais de longe, tá? Quanto mais de longe você pegar essa parte, mais ajustado seu crochê vai ficar. Eu já vou subir essa volta todinha até chegar em cima. Pra gente fazer logo a alça, tá? Nota que eu tô fazendo só um ponto pra cada ponto. Se você quiser, nessa parte aqui, usa uma agulha mais fina. Pra ajustar o ponto mais um pouquinho, tá bom? Eu não vou usar porque eu tô fazendo a peça. Embaixo eu vou colocar um bojo. Talvez eu não coloque nem bojo, talvez eu coloque só o forro. Como eu fico bem estruturado, eu só coloque o forro, tá? Pronto, olha. Cheguei aqui em cima no topo do bojo. Olha como ficou. Tá vendo o acabamento? Como que ficou. Dá pra você ter uma noção bem legal do acabamento. Vocês vão ver bem quando eu colocar no manequim. Olha só. Ficou assim o acabamento. Aqui em cima eu vou fazer ponto baixo. Agora, vamos fazer a nossa alça. Lá no meu manequim, eu vou olhar bem direitinho a altura que a alça tem que ficar. Geralmente, a alça tem que ficar a uns três dedinhos da borda, tá? Como essa minha peça aqui não ficou bem exatamente no meio das costas. Eu faço umas três vezes assim pra chegar no meio das costas. Vou marcar mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Uns três dedinhos assim de largura. Ah, mas isso vale pra qualquer peça. Vale pra qualquer peça, pra qualquer tamanho, tá? A alça geralmente você coloca no meio desse espaço daqui pra aqui. Por exemplo. Isso aqui é a medida das minhas costas. É a metade da medida das minhas costas. O que eu faço? Eu dobro ao meio. No ponto onde é o meio, a metade, eu prego a minha alça. Como eu não gosto que a alça fique muito pra cá, caso eu siga caindo, eu vou colocar ela mais pro meio uma coisinha. Eu vou colocar uns três dedinhos na borda, tá? Três dedinhos da minha borda dá o quê? Dá uns cinco centímetros. Sempre é uns cinco centímetros da borda do meu trabalho. Fechou? Então, eu vou fazer a minha alça. O comprimento da alça varia de pessoa pra pessoa, de tamanho pra tamanho, tá? Aí, eu vou fazer a minha alça de correntinhas aqui. Eu vou fazer, como eu tô usando um fio bem grosso, e a minha peça pra um tamanho pequeno, eu vou fazer a alça com ponto baixo, tá? E aí, você pode fazer a alça do tamanho que você quiser. Só. Lembra, eu vou fazer a alça com ponto caranguejo, vai ficar fofura, viu? Eu vou fazer a minha alça do tamanho que eu preciso. E eu vou prender a minha alça nas costas. Essa peça não tem alça tendo a ser pregadas no decote. Outra coisa. Algumas pessoas podem trançar também. Faz essa alça aqui bem grandalhona também, se você quiser. A partir de 60 centímetros. E aí, você vem com ela, já tá aqui, cruza no meio das costas, e trança de um lado pro outro, fazendo fecho e espartilho. Aí, é a escolha de vocês. Fechou? Eu volto já com vocês, com a alça no tamanho necessário, pra prender aqui, pra gente fazer. Bora! Prontinho, já fiz a alça de correntinhas. Pra o meu tamanho 34, eu levei 44 correntinhas, tá? Como o crochê estica, eu deixei um pouquinho mais ajustado do que deveria ser. E aí, agora, só prender aqui no ponto onde eu quero. Pelo meio do meu manequim, é nesse ponto aqui que eu vou prender. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Vou marcar o ponto certinho aqui, ó. Nesse ponto aqui que eu tenho que prender. Vou fazer um ponto baixíssimo. Caramba, um ponto baixíssimo vai segurar? Não vai? E agora, eu vou fazer a minha alça. Normalmente, a gente iria daqui pra lá, mas eu vou voltando. Vou fazer com o ponto caranguejo a minha alça. Cada alcinha de correntinha, olha só. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó. Vou ir lá no meu fio. E vou puxar. Gente, tem um pequeno aqui pra eu pôr aqui. E eu sempre vou voltando a minha agulha, ó. Vou vir nesse fio aqui, ó. Na próxima alcinha. Vou puxar. Se você quiser, faz ponto baixo mesmo. Porque esse trem não quer ir, não. Tentei fazer ponto caranguejo agora na agulha de crochê e não enrolou, não. Assim, agora vai. Agora vai, gente. Ponto caranguejo, ó. Só puxando, ó. Vou dar o meu trabalho. Vou no próximo, puxa. Ponto baixo. No próximo alcinha de correntinha, puxa. Ponto baixo. O ponto caranguejo é um ponto que é usado pra acabamento. Ele fica mais grossinho, ó. E fica bem interessante. Ele fica meio crujadinho, fica parecendo uma cordinha. Você pode fazer, como também pode fazer ponto baixo. Eu acho melhor fazer o ponto baixo. Porque o ponto caranguejo, às vezes, ele dá uma... Leve ajustado. O ponto baixo não vai me ajustar tanto no trabalho, tá? Eu queria fazer com ponto caranguejo, mas não gostei da ideia. Gostei a princípio. Porém, quando eu fui fazer, não ficou como eu tava imaginando, tá? Agora, só trabalhar o ponto baixo na correntinha inteira. Até chegar aqui. E aí, desceu o ponto. Aqui no acabamento do meio do decote, também vai ter um detalhe. Tenho certeza que vocês vão amar. Fechou? Bora! Cheguei aqui no final. Os passarinhos estão cantando, mãe. Puxa a porta. Passo o ponto baixo aqui, ó. Pra finalizar a minha carreira. E vou com um ponto para cada ponto da minha base. Minha mãe, se eu tô fechando a porta e na pancada. Eu só fecho com pancada. E vou com um ponto baixo pra cada ponto da minha base, tá? Eu gostei muito dessa combinação desse verde com esses dois tons de rosa. Eu acho que são... Ficou muito, muito alegre a peça. Não ficou tão candy color como a operação original. Que são aquelas cores mais docinhas. Mas assim ficou bem legal. Aqui eu vou descer. E, gente, pra outro lado é a mesma coisa, tá? Vai fazer o mesmo acabamento do decote. Vai fazer o mesmo acabamento da cava. E por aí vai. Vamos chegar aqui embaixo logo na parte que interessa a nós todas, né? Bora. Esse vídeo vai... Vai! Eu já tô gravando o vídeo de manhã, gente. De manhã. Hoje é manhã de... Do dia... O G20! Caramba, esqueci. Ó, vou puxar metade desse. Metade desse aqui. E metade do de cal. E vou arrematar todo mundo junto pra finalizar o decote. E subo com um ponto baixo pra cada ponto da minha base. Lembrei agora que é dia 20. E vou subir pro outro lado fazendo. A minha outra alça é igualzinha a essa. Quando chegar aqui em cima, vou fazer o mesmo tanto de correntinha. Vou vir aqui. Vou marcar a altura que eu quero que ela fique. Vou fazer a ponta baixíssima. Vou voltar com o ponto baixo. Vou chegar aqui. Vou descer todo mundo. Quando chegar aqui no ponto... Como eu fiz um ponto baixíssimo. Eu posso trabalhar só... Só faço o ponto. Só pulo o ponto da base da correntinha. E trabalho até chegar aqui. E corto o fio pra finalizar. Vai ficar feito dessa forma o nosso top. Fechou? Então, de verdade, agradecer a todo mundo. A foto finalizada vocês vão ver aí agora no vídeo. Quando terminar esse vídeo. E também lá no meu Instagram. Eu tenho certeza que já viram muitos spoilers e muita coisa. Pra fazer essa peça, gente. Eu vou fazer o cálculo aqui de cabeça. Mais ou menos de quanto eu gastei. Comenta a mão aí. Tá? Eu fiz uma busca bem rápida na internet. Na Marmaria São José de Quanto que tá. O filme Grumi tá de 12,49. O filme Charme tá de 12,99. Fazendo a conta bem básica aqui, né? Como eu comprei... Como eu teria comprado... 2 novelos de Charme. 12,99. Vezes 2. Mais. 12,49. Eu gastei um total de... 38,47. Só de linha, tá, gente? Pra fazer o meu... Deu 38... Opa. 38,47. Só de linha. Isso fora o pá de bojo. Que a gente também pode comprar. E botões se você quiser colocar nas tuas costas o teu top. Pra vender um top como esse, a gente pode vender só o top por até 70 reais, tá? Só o top. Porque ele vai levar o material... Ele é um material de excelente qualidade. E ficou muito bonitinho. Pras costas, eu vou colocar uma fita de cetim pra arrematar, fazer o amarradinho das costas. Fechou? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.